Luciane Miyazaki quanto isso. Ô Luciane, e aí? Mandar de prisão contra... Perdão, na casa de custódia, mas na casa de custódia não tá quem já teve mandado de prisão? Ou é contra um trabalhador da casa de custódia? Hein, Luciane? Explica pra gente. Obrigado. Ainda ontem, ele foi flagrado por outros agentes tentando dar entrada na unidade com pacotes de fumo escondidos no fundo falso de um pote de sorvete, o que é proibido em qualquer unidade, em qualquer cadeia. Na sequência, em diligências aí posteriores, ele acabou preso em flagrante por porte ilegal de arma. Segundo a investigação, esse agente recebia propina dos presos pra entrar aí com fumo, com maconha e até com aparelhos de celular. A propina ia de mil até três mil reais. Agora a investigação continua com a ajuda da direção da casa de custódia pra tentar descobrir se há mais pessoas envolvidas ou até outros agentes da unidade, Diogo. É, Luciane. De um jeito ou de outro, essa coisarada toda tinha que entrar. A gente só não sabia como. Quer dizer, saber a gente sabia, mas não tinha como provar. Obrigado, Luciano Miyazaki.